A confirmação de dois casos de raiva bovina em Andradina deixa moradores, criadores e autoridades em alerta. Veja. Seu José, morador de Andradina, no interior de São Paulo, não pensou duas vezes. Com quatro cachorros em casa, veio buscar as doses para vacinar os animais. Ele sabe da importância da prevenção da raiva. Tem que vacinar, né? Porque vai que chega, fica com raiva aí, é perigo. As crianças, né? Então tem que vacinar. Luciano preferiu trazer o bichinho de casa para já sair dali protegido. O animal fica saudável, né? Não tem perigo de transmitir a doença, né? Contra a raiva. A vacina é ainda a forma mais eficaz de evitar a doença. São raríssimos os casos descritos de cura. Então, se entrar em contato e essa pessoa precisa, se for agredida, ela precisa procurar o atendimento para que ele receba vacina e talvez soro. E esse animal precisa ficar em observação, principalmente se ele não for vacinado. A campanha de vacinação contra a raiva em cães e gatos pretende atingir de 10 a 12 mil animais e teve seu início no município depois que casos da doença foram registrados em um setor de destaque na economia da região. Em Andradina, a pecuária leiteira tem grande importância econômica, mas a raiva também chegou até o campo. Há cerca de um mês, dois casos da doença em bovinos foram confirmados e preocuparam ainda mais as autoridades. A população de bovinos no município é de cerca de 60 mil e 500 animais. Por isso, algumas providências foram tomadas para informar e esclarecer os criadores de gado. Nós fizemos um trabalho conjunto de notificação com os produtores para que fizesse compulsoriamente a vacina contra a raiva nesse local. E fizemos uma ação junto aos produtores de educação sanitária. As pessoas que tiveram contato com os animais foram vacinadas contra a raiva também. E, posteriormente, veio a nossa equipe de raiva do Estado fazer a varredura no raio de 10 quilômetros, procurando os abrigos de morcegos, que foram encontrados e foram tratados com a pasta vampiricida para controle da população de morcegos. O principal transmissor da raiva no gado é o morcego carnívoro. Assim que o boi ou vaca é infectado, o vírus avança até chegar ao sistema nervoso central, causando doenças neurológicas. As dificuldades de andar e também de se alimentar são alguns dos sintomas. Cerca de 10 dias depois, o animal morre e as carcaças são incineradas. A orientação nossa é que não manuseie. O primeiro instinto da pessoa é ficar dando alimento na boca do animal. O bovino, a gente fala que ele é um hospedeiro terminal, ele não sai mordendo. Com sintoma de raiva, ele não sai mordendo ninguém. Mas o produtor, no instinto de cuidar desse animal, pode acabar se infectando. Sintoma neurológico, procura o veterinário, procura a casa da agricultura, a defesa agropecuária. Enfim, esse é o procedimento. A campanha de vacinação contra a raiva em Andradina vai até o dia 9 de setembro. Quem quiser vacinar o seu animalzinho pode procurar o centro de zoonoses da cidade.